O que é que vai fazer? Ai, não é ideia, 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 não é ideia. Não é ideia, 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 não é ideia. Ah, vai parar. Eu vou fazer tirar os carinhos, meu Deus. Pedala aí, filho, vou fazer o vídeo aqui logo, vai. Ó, vou deixar ele dar uma pedala aí que eu vou tirar que tá lindo. Eu vou buscar mais, porque eu vi que não vai chover mais. Tá vendo aí, novo modelo de máquina, lançamento 2016, inovação. Além de você lavar a sua roupa, faz ecologia e ainda ganha, ó, musculação nas canelas secas. Olha aí, ó, vê. Se a máquina não tem eficiência, olha. Rapaz, essa feijão é boa demais, mano. Ixi, olha aí, ó. Ele já ligou a centrífuga já, olha aí, ó. Ó.